Com certeza uva tinta não. Não existem uvas verdes, é a região que é de vinhos verdes. A maioria deles são feitos com uvas verdes, né? Não, na verdade o vinho verde é de uma região. Mas é uma denominação de origem, não é uma cor de vinho. Não, são feitas várias uvas. Feito com outras, com uva vermelha. O vinho verde não é feito de uvas verdes, mas a região é verde. Porque é a região onde há mais chuva em Portugal, é uma região muito verde, com um clima ameno. E portanto a região é verde, o vinho é verde, as uvas é que são maduras. Que eu saiba não. Sim. Há vinho verde tinto ou não? Tinto, rosê, espumante, tem de tudo. Há vinho verde tinto, branco e rosê? Não, no geral não. Sim, claro que há vinho verde tinto e são maravilhosos. Há sobretudo vinho verde branco, mas também há vinho verde tinto e rosê. O vinho verde tinto era a história da região, começou por ser uma região de tintos. Lá pelos anos 60, 70 passou para ser uma região de brancos. Hoje fazemos quase 80% de branco, mas também há verde tinto. Há várias marcas de verde tinto e são consumidas sobretudo com a gastronomia da região. O que mais que você recomenda? Acho que não. Sim. Sim? Sim. O vinho verde é feito só em Portugal. Sim, só em Portugal. Só em Portugal, é a região delimitada. O que eu conheço normalmente é em Portugal, mas eu acredito que seja feito também em outras regiões. Só em Portugal porque é uma denominação de origem. É uma região demarcada desde 1908, já se faz vinho na nossa região há mais de 2 mil anos. Mas verdadeiramente vinho verde, o único no mundo, é feito em Portugal. Somos o único país que o faz, mas não somos o único país que pode provar. Há 102 países onde se consome vinho verde. Portanto, está na hora de provarmos.